Ok, linhas verdes, né? E vermelhas. Ele escapou a linha vermelha, aqui o gigante. Ele entrou dentro da porta do gigante, mas o grande estava lá na varanda, não entrou na festa. Voltou para testar, o grande deu um berço aqui, tá vendo? O grande descendo, falou assim, Bitcoin, peraí, eu vou descer para te dar uma mão. Esse vermelho aqui dizendo aqui, cara, eu tenho suas costas aqui, cara, não se preocupe, pode descer que eu estou atrás, senão vai entrar de novo na casa do gigante. A gente vai sequestrar você e levar para o meu chefe aqui em cima, o gigante verde. Então, o preço tipicamente faz isso, você consegue ver um modelo disso, um exemplo disso, é típico, né? Sai da linha verde e vai para a linha vermelha. Qualquer lugar no meio da cidade aqui é um lugar difícil. Mas também, abaixo dessas linhas, desses fundos aqui, por enquanto está difícil. Eu vou fazer assim, depois, três movimentos para cá, e depois a gente vai ter que ver. Se a gente tiver um crash no S&P 500, aí sim, 12 mil, 13 mil, sugerido.